Pronto, eu tô no ar Pessoal, eu vou ter que quebrar no galho por enquanto Assim, tá? Na live anterior eu já avisei a todos Que eu estava com problema Agora eu sei que Já está funcionando Pra vocês, deixa eu até dar uma olhada aqui Se eu já estou Deixa eu tirar logo Cara, esse negócio Pra retornar, eu particularmente acho Mal furado, tá? Eu não aconselho a ninguém Tá passando agora o comercial Da retornar Meus amados, eu acabei de assistir agora A oitavo episódio Da série extremistas.br Que eu já havia falado aqui no canal Algumas vezes com vocês Eu vou até botar esse vídeo também lá no Filmes e Séries Que eu vou fazer uma análise dupla Então vai servir aqui nesse nosso bate-papo Ao vivo E vai também servir lá pro Filmes e Séries Pra comentar sobre Essa série documental Tá? É uma pena É uma pena Que essa série documental Ela não esteja aberta Deixa eu ver esse enquadramento Diretor de cinema que não cuida de enquadramento Que é complicado É uma pena que essa série documental Ela não esteja aberta De uma forma que todos possam ter acesso É o tipo de série que a Globo Teria que disponibilizar Aqui no próprio YouTube Porque além de didática Esclarecedora Ela vai ajudar muito Mas muito as nossas autoridades Principalmente perante a todos os acontecimentos Que a gente tem vivenciado agora no país Nessa nossa história recente Nessa loucura Nessa violência política que a gente está vivendo Principalmente nesse aspecto Ela é uma série que vai trazer muito material Muito documento Até no sentido de material jurídico De provas E ao mesmo tempo O que é mais surreal Quando você assiste É que a gente percebe O surto Que a nossa sociedade Que o nosso país Está vivendo agora Foram mais de dois anos De produção Vamos chamar de documentário Ele está em oito episódios Mas eu vou chamar de documentário Fica mais simples do que falar Série documental Mas é uma série documental Eu Para ficar numa narrativa mais confortável Deixa eu botar esse microfone mais para cá Para ver se o áudio fica melhor para vocês Para ficar numa narrativa mais confortável Eu vou chamar de documentário Vamos combinar assim? Mas é uma série documental Este documentário Ele demorou mais de dois anos Para ser produzido Ele esteve por dentro Das campanhas políticas Ele esteve por dentro Das passeatas Das manifestações Ele esteve dentro Dos acampamentos bolsonaristas Inclusive ele ainda mostra Esta atrocidade Esta idiotice Da tentativa de golpe Que aconteceu no dia 8 Agora de janeiro É um documentário bem completo Mostra diversas figuras As mais carimbadas aqui Do próprio YouTube E que tiveram Nesses últimos 2, 3 anos O seu protagonismo Nas redes sociais Como a tal da Sarah Winter Entre outras pessoas Passa pelo Olavismo Passa pelo Olavo de Carvalho É uma série documental É uma série documental Completa Tanto historicamente Da mesma forma como eu já disse Didática Educativa E Não menos importante Ela serve de alerta Para o que pode estar por vir O documentário O documentário aborda até A tentativa que teve De se explodir um caminhão Dentro do aeroporto Onde ia se matar muitas pessoas Mostra o modo desoperante Desses grupos Mostra o que passa Na cabeça dessas pessoas O surto doentio Que elas estão vivendo Faz uma abordagem Além de técnica Com vários profissionais Das mais diversas áreas Que vão da comunicação Da televisão A psicologia A ciência política A antropologia A tudo que vocês possam imaginar Então Quem tiver a possibilidade De assistir Extremistas.br Que é essa última série documental Que eu estou chamando de documentário Da Globoplay Assista É muito É muito preocupante É E dá Que é uma coisa Que eu sempre falei Em muitos vídeos Ao longo desses anos Que eu estou aqui no YouTube A nossa história É cíclica Coisas que acontecem hoje Já aconteceram Em outro lugar Com outras pessoas Em outra época Mas já aconteceu Então Tem muita gente aí Que acha Que é guerreiro Que acha Que é soldado E está louco Por uma guerra civil O pior de tudo E é exatamente O que esse documentário aborda É que Infelizmente Há a possibilidade Disso acontecer E o pior de tudo As pessoas Elas entram No lúdico Numa fantasia Se acham Guerreiras Soldados Guerreiros Templários Missionários Da verdade Ungidos De uma forma divina No nome Do cristianismo E etc E tal Mas elas não estão Se dando conta Que elas são Extremistas Doentes Psicóticas Algumas até Psicopatas E que estão Colocando a sua vida E a vida do outro Em perigo É muito grave É uma denúncia Muito séria O que extremistas .com .br Desculpe Extremistas .br Da Globoplay Apresenta Tá Então Não deixa de assistir Não deixa de assistir Recomenda Passe adiante Porque Olha É de tirar o sono Tá Aquilo que eu venho batendo Na tecla Há muito tempo E toda Essa 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 doença Esse surto Que a gente está vivendo De extremismo De intolerância De violência política Hoje no Brasil Surgiu E o documentário Ele mostra muito bem isso De uma forma muito bem Lúcida Surgiu Aqui Nas plataformas digitais Surgiu Nas redes sociais Mostra como essas pessoas Fazem ataque de reputação Como elas expõem dados pessoais Como elas perseguem Elas fazem de tudo Para descobrir o seu endereço O seu nome Elas ameaçam de morte Quando não cometem realmente Algum crime diretamente Sendo que Revelar os dados Em rede social Publicamente Fazer o chamado Exposed Já é crime E são sempre Donos da verdade Estão sempre Cobertos de razão Estão sempre Certos Quando um perfil É banido Da rede social É porque a rede social Pertence A esquerdistas Marxistas Safados Não porque Eles cometeram Crimes Quebrando E indo Contra As diretrizes Das plataformas Eles nunca erram É igual O que acontece O cara Se pinta De verde e amarelo Vai pra Brasília Ô Nelson Lima Tudo bom Meu querido Bom dia O cara se pinta De verde e amarelo Vai pra Brasília Comete crime Quebra patrimônio público Faz um ato Golpista Pratica terrorismo E quando ele é preso O Alexandre de Moraes É quem não presta É surreal Esse pensamento Tá Então fica aqui Não só a dica Mas o apelo Pra que você Como cidadão brasileiro Preocupado Com a sua família De fato Preocupado Com a sua vida Com o seu trabalho Com a sua casa Assista Extremistas.br Tá E uma coisa Que tem em comum A essas pessoas E eu vejo muito isso E foi o principal Discurso do ex-presidente Do Bostonaro Foi atacar As leis de incentivo A cultura Eu vou fazer uma pergunta Pra você Que tá me assistindo Alguém Que realmente Está preocupado Com o seu país Quer que o seu país Tenha Não só riqueza Mas também soberania Não é verdade? Você não quer que o seu país Tenha Riqueza E soberania? Você não quer que o seu país Ele seja Respeitado Em todo o planeta Que outras nações Ou artes gramado Tudo bom? Você não quer Que o seu país Seja reconhecido Que a sua moeda Seja aceita Ou que seja tão forte Como outras moedas Tipo euro Tipo dólar Você não quer isso Né? Isso não seria Ser um verdadeiro patriota Um verdadeiro nacionalista Você querer Que o seu país Tenha Esta imagem Esta posição No exterior Não é isso? Me responde aí Artes Gramado Me responde aí Nelson Se eu tô errado O que mais Tá aí na live Não é isso Que você almeja Pra sua nação? Não é isso Que você almeja Pro Brasil? Que o Brasil Além de rico Ele seja Soberano Respeitado E reconhecido Não só aqui dentro Mas internacionalmente Eu tô errado No que eu tô perguntando Não, né? Eu tenho certeza Que é isso Que todo brasileiro De verdade quer Não é verdade? Agora Como é que você faz Pro seu país Ter Esta entrada Internacional? Como é que você faz Pro seu país Ter este peso Numa balança comercial? Como é que você faz Pro seu país Ser reconhecido? Como? Reflitam Se perguntem Enquanto vocês se perguntam Eu já vou responder Com um exemplo Os Estados Unidos Ele só entrou em guerra Com os países Que ele não invadiu Culturalmente Vocês sabiam disso? Muita gente Por incrível que pareça Não sabe Todo o país Que os Estados Unidos Conseguiu invadir Culturalmente E como é que um país Invade o outro Culturalmente? Com o cinema E a música Com a arte E a cultura Na verdade Você pode nunca ter ido Nos Estados Unidos Você pode Nunca ter pensado Até ir Para os Estados Unidos Mas você já ouviu Elvis Presley Você já ouviu Madonna Você já ouviu Lionel Rich Entre outros Mais conhecidos Lady Gaga Mais recente Como os mais antigos Você já ouviu Essa galera toda Você até Tenta cantar em inglês Sem saber inglês Se você não tem Na sua família Não botou no seu filho Você conhece Alguém com o nome De Alex Roger William Kelly Você vai ter nomes Americanos Aqui no Brasil Em certas pessoas Porque Os Estados Unidos Invadiu Culturalmente O Brasil E não só o Brasil Outros países Do mundo Não é verdade? E Você Quando invade Culturalmente Automaticamente Você invade Como? Comercialmente Porque a partir do momento Que a sua cultura Ela é aceita Você consegue Entrar Comercialmente Fortalecendo assim A tua economia É por isso Que os Estados Unidos É a grande potência Que é Porque ele é Uma grande Indústria Cultural E tem Cultura Arte E entretenimento E nem sempre As três coisas Estão numa só Um dia eu posso Até explicar pra vocês A diferença de arte Cultura Entretenimento Mas os Estados Unidos Ele é uma grande Indústria De arte De cultura E de entretenimento Entendeu? Então Por isso Que os Estados Unidos Ele é O que é Daqui a pouco Eu te respondo Moreira Ele é O que é Entende? E você pode se dar conta Que quando você Começa a assistir Hoje Seja aqui no Brasil Uma plataforma Stream Não somente Uma Netflix Qualquer outra Você começa a ver Que sem perceber Você está comprando Coreia Através das séries Coreanas Como Round 6 Você está comprando A Espanha Como Assiste a Casa de Papel Automaticamente Essa cultura Esse idioma Essa forma De viver Ela já não te é Mais estranha Porque você Está adquirindo Essa cultura Está invadindo A nossa nação Isso não é negativo Não Tá? Não estou aqui Numa posição Bairrista Não O que eu quero dizer Com isso? A grande prova De que o indivíduo Ele é um total Ignorante A grande prova De que ele não Está preocupado Com o próprio país A grande prova De que ele é uma pessoa Que não está preparado Para ser um ser humano É quando ele começa A ter raiva de artistas É quando ele começa A ter raiva de cultura É quando ele começa A ter raiva De entretenimento Então quando você Pega uma lei Rouanet da vida Eu já expliquei Mil vezes Como essa lei funciona Que ela não sai De dinheiro público Ela não é tirada Da saúde Da educação E nem da segurança E muito menos Da infraestrutura Do país É um dinheiro Que está ali Do imposto de renda De grandes empresas Que seriam dados Para publicidade E por não ir Para publicidade Na mesma cota Em renúncia fiscal É feita publicidade Através dos filmes Tá? É um dinheiro Morto Dentro do orçamento Quando você Ataca uma lei Rouanet Você está atacando Toda uma indústria cultural De produtos Que poderiam estar Saindo do país Fazendo com que o país Se tornasse mais forte E mais comercial Através da sua música Através do seu cinema Da sua teledramaturgia Do seu teatro Do seu circo Seja o que for Através da arte Da cultura Ou do entretenimento Vocês entendem? Como isso é complexo Entendeu? Mas não Você ataca Você cria Um discurso Inclusive no extremistas.br Tem uma mulher Que está no acampamento Festejando Porque a Gal Costa Morreu A mulher está ali Feliz da vida Porque a Gal Costa Morreu Gente Que mal Que a Gal Costa Fez a qualquer um De nós Quem nunca Dançou Coladinho Ou se declarou Quem é da minha geração Ouvindo Ouvindo Chuva de prata Na voz da Gal Costa Quem nunca Dançou Uma música Da Gal Costa Num baile de carnaval Na adolescência Que mal Que a Gal Costa Fez a qualquer um De nós Brasileiros Pra alguém Festejar A morte Dela Odiar Eu odeio A Gal Costa O que que faz Você odiar A Gal Costa Por favor Me dá um motivo Concreto Pra isso É porque Foi criado E não é de hoje A extrema direita E os extremistas Fazem isso Inclusive nesse documentário Extremistas.br Está bem claro É feito Esse ataque Massivo A toda a classe Artística Por quê? Porque normalmente O artista Através de uma música Através de um filme Através de uma peça de teatro Através de um livro Ele provoca Ele critica A função De um artista É fazer o povo Pensar Você não vai Assistir um filme Muitas vezes E vai gostar Do filme Mas você vai pensar Naquilo que você assistiu Essa é a proposta O gostar É a cerejinha Em cima do bolo Mas a partir do momento Que você vê um filme Aí eu não gostei do final Pô, mas o cara ali Fez tal coisa Pô, na minha vida Eu não posso fazer isso É, o cara fez tal coisa Ou mostrou tal situação Acontece exatamente isso Quando eu vou Numa repartição pública Vocês entenderam? É a função De uma De uma peça artística Essa função E quantos nomes São escolhidos Por causa de uma música Quantas pessoas Botaram nos seus filhos Nas suas filhas Por causa de uma música Quantas meninas Se chamam Camila Por causa de Camila E Camila Do Nino de Nós Quantas meninas Se chamam Aline Por causa de Aline De João Mineiro e Marciano Que é uma versão Da música original francesa Quantas pessoas Tem esse nome Por causa dessa música Quantas vezes Você estava desanimado E a cena de um filme Fez você acreditar Que se você tomasse Tal atitude A tua vida mudaria E você foi lá Fez a atitude E a tua vida mudou Quantas vezes Quantas vezes Você Se declarou Para o amor Da sua vida Por causa de um filme De uma cena romântica De uma música De uma peça De teatro Quantas vezes Agora dizer Que a arte Não tem importância Só pode ser coisa De extremistas É uma coisa impressionante O grau de ignorância Que se chegou A própria Zélia Dunca Ela fez um poema Que ela diz Devolva Você não gosta Você não gosta de artista Devolve todos os quadros Devolve todas as músicas Que você já ouviu Devolve todas as cenas Que você já assistiu Gente É bom que a gente Tenha consciência E por isso Mais uma vez Eu repito Assista Extremistas Ponto br Deixa eu dar uma atenção Aqui no chat Que eu já vou me despedir De vocês Pessoal Vocês viram Que eu não estou fazendo Uma live Como de costume Tá O equipamento Está com problema A internet Está com problema O celular Que eu tenho Para fazer uma live melhor Com qualidade melhor Do que essa Que está aqui Pifou Eu tenho que levar Para assistência Com urgência Amanhã Porque está tudo No meu celular Documento Aplicativos Tudo Até o contato Tratamento de saúde Que eu tenho que fazer Tudo 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 Então quem puder ajudar Eu nem botei meu nome aí Está aí o Pix Na tela Escrito Essa é a chave Pix Aqui do canal Nelson Lima Os Entre aspas Patriotas Não buscam Esses objetivos Mais transcendentes Como nação Como respeito Internacional Diminuição De desigualdade Eles querem Apenas a destruição Aquilo E daqueles Que os incomodam Eles confundem Quando eles dizem Que estão lutando Pela liberdade Eles querem ter A liberdade De tirar A sua liberdade Gente Cara Essa série documental Sabe Nelson Não sei se você já assistiu São oito episódios Cada episódio É cirúrgico E quando você assiste Você se pergunta Meu Deus Por que que durante Esses três anos Eu não fiz nada Ou fiz E fiz da forma errada O que que eu poderia ter feito Para combater isso E a hora de combater Ainda há tempo Senhor Jota Oi boa noite Cheguei agora E estou viajando Preciso saber Qual é o tema Da live Eu estou falando Sobre o documentário Senhor Jota Da extremistas.br Que está Na Globoplay Que encerrou agora Com o último episódio Está tudo disponível E no qual Fala exatamente O que a gente está vivendo Politicamente Agora no país Por que que a gente chegou Onde a gente está E a gente está vivendo O que a gente está vivendo Tá Artes de Gramada Eles também não têm memória Não acham Que a Sarah Winter Seja extremista Esqueceram que ela Foi presa De certo Não Eles abandonam Eles tacam fogo Eles fazem o discurso Eles fazem os planos Dos ataques terroristas Eles fazem tudo Quando o cara é pego Eles dizem que o cara É infiltrado Do PT Do PSOL Da esquerda Que aquele cara Nunca esteve junto com eles Que eles só pregam Paz e amor Além de psicopatas Mal caráter Eles são Covardes Ingratos E cínicos Nelson Lima Eu escolhi A carreira de policial Por conta de um filme Para tu ver Nelson E eu te digo mais Cara É Até hoje Sabe Eu não escolhi Eu trabalhei muitos anos Com a polícia Aqui no Rio Grande do Sul Eu trabalhei Tanto com a polícia civil Quanto com a polícia militar Que aqui tem o nome De brigada militar Na parte de De vídeos Programa de televisão Que eu fazia Da polícia Em Porto Alegre Material Que tinha que ser preparado Para ser mandado Para Como prova Que era gravado em Campana Em Tocaia Que era tudo gravado Escondido Eu que preparava Fazia mídia de DVD Na época Ou passava para VHS Para ser apresentado Em juiz Aquela coisa toda Cara Eu não sei Se tu chegou a assistir Não sei a tua idade Mas uma das coisas Que eu acho Que mais influenciou Em mim Esse gostar Da questão policial São duas coisas Tem a influência nacional Dos filmes que eu vi No Brasil Como tem também A internacional A internacional Era o seriado Que tinha chamado Havaí 5.0 Meu sonho Era ser Steve McGarrett Pronto O original Não esse novo Que tem agora Porque eles refizeram Havaí 5.0 Agora Estou falando do antigão Que eu via Quando eu era criança Com meus pais E depois Mais para a adolescência Filmes da nossa Literatura policial Que são maravilhosos Como Terror e Êxtase Caso Cláudia Lúcio Flávio Passageiro da Agonia Então assim Cara Que universo Show de bola Eu só não sabia Que tu era policial Não Ô Raquel Como é que tá Minha querida Agora tu conseguiu Me pegar em live Tu disse no comentário Da live anterior Que tu não tinha conseguido Me pegar em live Pois é Raquel Estou com um problema Aqui no canal Que eu não estou Conseguindo resolver Muita coisa Que não é legal Tem acontecido Nesses últimos meses Inclusive Eu estou Com uma questão De saúde Bem séria Que eu não quero Falar ainda Enquanto eu não resolver Porque aqui na internet Nesse ambiente de ódio Que a gente está vivendo O que não vai faltar Serão memes Serão ataques De haters Montando Me expondo Eu tenho um filho Adolescente Ele tem colegas Não fica legal Que a minha imagem Seja exposta Dessa forma Então não vou entrar Em maiores detalhes Só sei dizer uma coisa Eu estou precisando De ajuda Então quem puder Ajudar a gente PIX você pode Dar em qualquer valor Tá Então ainda tem Minha questão de saúde E as questões práticas E para piorar Eu estou com problemas Técnicos aqui no canal Que eu tenho que resolver Inclusive aqui Essa questão das lives E até mesmo Da gravação Tá Para vocês terem uma ideia Em 2017 Eu fiz uma cirurgia bariátrica Tá E na época Da minha cirurgia bariátrica Eu pesava 140 quilos E em 6 meses Eu cheguei a 62 Eu perdi quase 80 quilos Eu perdi 78 quilos E eu emagreci muito Eu fiquei cadavérico Sabe Eu emagreci muito Na época Na época Tá O que teve de canal de hater Porque eu já era um crítico Dessa extrema direita Pegando foto minha Distorcendo Dizendo que eu era viciado em crack Dizendo que eu tinha HIV Me atacando Você não tem noção Sabe É um pessoal muito mal É uma gente muito ruim É um pessoal sem um mínimo de escrúpulos Eles não querem saber O que que vai te doer O que que vai te ferir E o que que vai agredir As pessoas que estão à sua volta Tinha um canalha Um psicopata Que se dizia advogado O que esse cara fez Comigo e com os meus amigos Eu sei que da minha parte O que eu pude fazer Dentro da polícia e judicialmente Eu fiz Fiz denúncia dele na OAB Registrei oito boletins De ocorrência Com as provas dos vídeos Que ele fazia no ar Com as ameaças Com tudo Agora ele sossegou Porque ele viu Que ele não tá se metendo Com o idiota E se ele começar de novo A conversa vai ser bem diferente O que esse cara fez Expondo imagem do meu filho Que era menor de idade Imagem privada Que não era imagem pública Que já havia sido publicada Expondo dados da minha empresa Dados pessoais Dando meu endereço Em live É um pessoal muito podre Entende? São pessoas assim Que eu não tenho Uma mínima empatia Não tenho mesmo É complicado Tu tens o canal de crimes Não é? Acho que já assisti É, eu tenho O Filmes e Séries Deixa eu até botar aqui Na descrição do vídeo Que nessa live aqui Não vai estar aparecendo Mas quando vocês atualizarem Aí Deixa eu até colocar aqui agora Na descrição do vídeo Vai estar constando O link Do meu canal Filmes e Séries Deixa eu botar aqui agora Pronto Já tá aí Tá? Dá uma atualizada Que vocês vão ver Entendeu? Quem não conhece O Filmes e Séries Tá aí disponível já O link pra vocês entrarem Entre outros canais Também que eu tenho Com a era Bolsonaro Parece-me Essas bestas Feras Foram expostas Na verdade Sempre existiram Né? Esse tipo de verme Humano Sempre existiu Ele só não se sentia Empoderado por duas coisas Primeiro O que disse Humberto Eco Né? Que a internet Ia dar a voz Ao idiota da vida O fato dele pegar Um celular Gravar e tá pro mundo Né? Isso já foi uma Uma ferramenta Assim Facilitadora Imensa E segundo Né? O discurso De alto De cima pra baixo De deputados Do próprio Presidente da República Empoderou Essas pessoas Aí você Juntou O fogo Com a pólvora Né? Foi isso que aconteceu Entendeu? Isso aí que aconteceu Raquel Então se torna Uma coisa Absurda É É surreal Entendeu? Você acaba Empoderando Esses idiotas Né? Sempre existiram Sempre teve gente mesquinha Sempre teve gente raivosa Sempre teve racista Sempre teve misógino Sempre teve psicopata Só que ele vivia escondido Quieto A partir do momento Que ele viu Que existiam outros Iguais a ele Que a internet Possibilitava Que eles se unissem E que tinha pessoas Pra assistir E bater palma Aí Aí sai de baixo Né? Moreira Isso não é um advogado É um integrante De facção criminosa E daquelas Alcanizadas no inferno Cara Assim Ó Eu não nasci Com o dom Da santidade Tá? E por mais Que eu tenha Uma formação Cristã Nenhum castigo Físico Que a natureza Possa dar Pra este cara Na minha opinião É pouco Entendeu? O que a natureza Porque a vida Eu sei que já deu Porrada nele Perdeu mulher É Ficou numa Merda ferrada Entendeu? Porque o retorno Vem Né? Por mais dificuldades Que eu esteja agora Na minha vida É Materialmente falando E até por questões De saúde Que já são antigas Que eu tenho que tratar E devido a pandemia Devido a outras prioridades Eu acabei não podendo Me focar nisso Agora eu tenho que focar Né? Cara Eu tô com dois filmes lançados Né? Eu tenho Eu tenho um filho maravilhoso Eu faço o que eu gosto Na minha vida Entende? Eu ando na rua Em paz Eu não tenho problema Com a justiça Eu não tenho a preocupação Da polícia federal Da civil Da polícia militar Bater na minha porta Entende? Eu não cometo Nunca cometi um crime Eu sou um cara Que por mais questões Práticas que eu tenha A resolver na minha vida Quando eu venho aqui E peço uma ajuda De pix Alguma coisa Faz parte do processo Do trabalho independente Os canais independentes No youtube Que estão lutando Contra esse obscurantismo Que estão lutando Contra essas coisas Estão pedindo ajuda E apoio aos seguidores Porque senão A gente não aguenta Até porque Esses extremistas Ganharam o que eles puderam ganhar E não ganhar de dinheiro Aqui na internet Teve canais aí Que ficaram milionários Só com monetização De visualização de vídeo Porque ódio gera ódio E eles engajam Eles compartilham O material deles Eles mandam pra outras pessoas Eles Sabe? Eles são unidos Nesse ponto Enquanto O cara do bem Mesmo de verdade Ele fica quieto Ele não compartilha Ele não quer se dispor Ele não quer discutir Então muitas vezes Ele não indica um vídeo Né? Então a gente Que tenta lutar Contra isso Fica numa posição Muito desprivilegiada Então um canal Abrir apoia-se Pedir pix Botar número de conta Isso aí Eu não sou o único E nem serei E digo pra vocês Não precisa ajudar a mim Se você não quer Mas tenta ajudar Outros canais Que estão na mesma luta Fazendo a mesma coisa Porque é o que faz A diferença Cara Só a internet Eu tenho que pagar 180 reais por mês E esse mês Eu não pude pagar ainda Entendeu? Só a internet Eu não sei ainda Qual é o custo De manutenção Que eu vou ter Do equipamento Que tá dando problema Nas lives Mas eu chego Num técnico O cara olha pra minha cara E fala É 400 reais Meu celular Que também é pra trabalho Fora que toda a minha vida Tá dentro dele Documento Carteira de motorista Carteira de vacinação Tudo isso Tudo tá no meu celular Os sites de notícia Tudo Contatos profissionais Eu não sei Que amanhã O que o cara Da assistência técnica Vai me dizer E qual tem sido O meu trabalho Quando eu não estou Batalhando nos meus filmes Que também são pra vocês Eu não faço filme pra mim É vir aqui E tentar trazer conteúdo Tentar trazer Um debate Luz Esclarecimento Levantar um questionamento Com vocês Então nada mais Legítimo Do que eu abrir pra vocês A necessidade Do apoio que eu necessito Pra continuar fazendo isso E ajuda quem pode E não é só poder Tem que querer Ajuda quem pode E quem quer Ai Rangel Mas eu não posso Eu não tenho dinheiro Mas eu quero ajudar Então dá o joinha No vídeo Compartilha o vídeo Comenta no vídeo Indica o canal Pra outras pessoas Pega o link Larga no teu grupo De whatsapp No teu grupo De vendas No facebook Em algum lugar Pra que outras pessoas Venham ver Porque aí Indiretamente Através do clique Através do engajamento Pode vir um retorno Pro trabalho Que tá sendo feito Entendeu É muito importante isso Deixa eu ver aqui O que que disse A Artes E a Raquel Que eu já vou me despedir De vocês Porque já vai dar Tá dando aqui Que horas tem gente Uma hora da manhã É isso Tá certo Uma hora da manhã Pois é Nunca imaginei Que teria tanta gente Unida E financiada Pesado E financiamento pesado No ódio Precisamos reverter isso A favor da paz E pra isso Vocês tem que ajudar Canais como o meu Existirem Entendeu Não é que Ah eu só faço Se você me ajudar Não É que se tu não me ajudar Eu não vou ter condição De fazer Você tá entendendo Porque não depende Só da minha vontade Depende de ferramentas Depende de acessos Né Depende de N fatores Depende das pessoas Que me ajudam E que eu preciso Repassar alguma coisa Pra elas também Porque senão Elas vão se pegar Em outras atividades E não vão poder me ajudar Entende Você está correto Em falar da sua necessidade Não está mesmo Raquel Nelson Lima Agressividade e ódio Estão sempre na ofensiva A civilidade está naturalmente Na defensiva Pois busca não ser invasiva É mas é né cara Mas aí a gente vai ter que Parafrasear Churchill Né Não Churchill não Não foi Churchill Foi Foi o Martin Luther King Não me preocupa O barulho dos maus Me preocupa É o silêncio dos bons É isso que a gente Não pode esquecer Traduzindo Para o que a gente conhece Na nossa cultura É a velha história Quem cala consente E se a gente fica em silêncio A gente está calado E consentindo Entendeu E aí meu irmão Eles tomam quanto Aí Está tudo dominado Sabe E é o papel cívico De cada um de nós Independente Se você ser casado Se você ser casado Se você tem filho ou não Se você tem mãe viva ou não Se você tem pai ou não Irmão ou não Se você é uma pessoa solitária Ou uma pessoa com pessoas Ou uma pessoa com pessoas à sua volta É uma obrigação de todos nós Lutarmos por um ambiente sadio Porque a cada dia que passa A gente está envelhecendo E a gente precisa de paz Aleph Rocha Quanto tempo Boa noite Pretende fazer mais lives Com o pessoal do Hangout do Pudim Pretendo Só que eu não faço o Hangout do Pudim sozinho E é complicado O Tiago Está de mudança Estruturando residência nova O André também não está diferente E questão de fechar a agenda Fechar o horário O Tatá está mergulhado Na produção de conteúdo Dos canais dele Então Depende Aquela coisa que a gente não combina Quando acontece Acontece E se acontecer o Hangout do Pudim Eu vou avisar aqui Ou eu vou fazer aqui no Indio News Ou eu vou avisar aqui no Indio News Para fazer lá no canal da TV Estão Tá? Meus amados Muito obrigado Por esse encontro aqui na madrugada Tá? A chave Pix Está aí constantemente na tela É pixyoutube.com É o e-mail Cara O Pix você pode fazer A partir de um centavo Tá bom? Se um milhão de pessoas Cada uma fizer um centavo A gente está bem na fita, né? E eu sei que você sabe Eu sei que no fundo No fundo Você sabe Que é a mim Tu encontra Bela tchau